Fala rapaziada, beleza? Então galera aqui quem fala é o Miguel Certo Trazendo aqui galera mais uma prova de pagamento aqui para o canal, beleza? Então antes de começar, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se aqui no canal, certo? Então rapaziada, o aplicativo é isso aqui, teste, state, whatsapp, beleza? O aplicativo aí galera, onde você vai ganhar pontos e trocar por dinheiro no paypal, certo? Vendo notícias aqui no paypal, beleza? Então antes de começar aí ó Não esqueça de deixar seu like, certo? Deixando seu like, isso ajuda aí muito o canal, certo? Então ó, clicou nessa notícia aqui, beleza? Espera carregar aí ó, fecha o anúnciozinho Quando acabar aqui o cronômetro rapaziada, você já tá ganhando os pontos, beleza? Então ó, cada notícia que você vê aqui, você ganha aí 5 pontos, certo? O mínimo passar aqui no paypal rapaziada, é de 10 mil pontos Você vai tá sacando aí 1 dólar, beleza? Então ó, eu vou tá deixando meu link para download aí na descrição Você já começa aí com 50 pontos, baixando pelo link que eu vou tá deixando na descrição, beleza? Então ó, você só vai fazer isso mesmo aqui em funny, tem mais opções de ganho Em sede também, certo? Então logo em seguida aqui rapaziada, eu vou abrir aqui a minha conta do paypal e mostrar tudo certo pra vocês Até já entrei aqui ó, na minha conta paypal, certo? Vamos clicar aqui em suas atividades e aqui vai ter a Nurag Sharma, certo? Então ó, pagou aí 2 dólares, teve uma tarifa de 43 centavos e fiquei aí com 1 dólar e 57, beleza? Então galera, o aplicativo é basicamente isso, beleza? É só clicar aqui na notícia, espera carregar, clica no anúnciozinho aqui ó Espera carregar esse econômicozinho aqui, ponto, você já tá ganhando os pontos, beleza? Pra você ver seus pontos aqui é só clicar em wallet e aqui está, já tem 20 pontos, certo? Então aí galera, pra quem gostou, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se aqui no canal Obrigado pelo acesso, estou de volta, é nóis, tamo junto e até a próxima